Voltamos com o Atletas no Ar, você pode participar do programa pelo Twitter, no Facebook e também pelo e-mail. Temos aqui diversos bintos para você. É isso aí, através do site dos Atletas de Cristo, você pode entrar lá e todos os produtos que você está vendo aí, tem lá à venda. E para sorteio do nosso e-mail, atletasnoar.tv, tem a bíblia e a camisa do César, que a gente tem falado sempre aqui. Até segunda-feira que vem, último dia, para você participar através do e-mail e da página do Atletas no Ar no Facebook. Até domingo, a Rússia recebe o Mundial de Esportes Aquáticos. O evento, realizado em Kazan, tem a participação de 2.650 atletas de 190 países. Eles disputam 6 modalidades, natação, nado sincronizado, saltos ornamentais, polo aquático, maratonas aquáticas e salto de penhasco. E tem brasileiros nas provas. É isso. Por exemplo, amanhã, a Etienne Medeiros participa das eliminatórias. Nos 50 metros costas feminino, nos 100 metros livre, masculino, tem o Matheus Santana e o Marcelo Chireguini. Nos 200 metros borboleta, Joana Maranhão, já conhecida também do nosso público. 200 metros medley, Tiago Pereira também, bem conhecido, Henrique Rodrigues. E no 4 por 100, medley e misto, a equipe do Brasil também vai participar. Esse Mundial que acontece em Kazan, na Rússia, já tem, inclusive, está usando algumas estruturas que vão ser usadas na Copa de 2018, rapazes. Imagina, há três anos da Copa, já tem coisa pronta. A gente não está muito acostumado com isso. Mas, enfim, lá na Rússia, eles têm, prezado por isso, estão recebendo muitos eventos esportivos por agora, nesses últimos anos. Inclusive, as Olimpíadas de Inverno de Sócio, na verdade, chegaram no ano passado. E eles têm se preparado, estão recebendo mais público, tentando mudar um pouco a imagem do país, através também dos eventos esportivos, né? Nada com um planejamento. É, é isso aí. Mas a Rússia também já é cascuda, né? Não, assim, de atletas, de atletas, bastante. Já tem evento há muito tempo. É, de atletas, bastante, mas estão tentando mudar um pouco a imagem agora. Que facilita ter a estrutura. É isso. Bom, a primeira etapa da Liga de Desenvolvimento de Basquete, a LDB, terminou no domingo. E teve 84 jogos, todos realizados no ginásio do Praia Clube, em Uberlândia, Minas Gerais. 24 clubes participaram da competição desses Limeira, Minas Tênis Clube e Pinheiros, encerraram a etapa invictos. A próxima fase da LDB acontece a partir do dia 25 de agosto, em três sedes simultâneas, que ainda serão definidas. Mas, pra gente passar rápido sobre isso, Natan, é LDB, dando chances pra atletas novos, tentando reerguer o basquete brasileiro ao longo desses anos. Eu lembro de um menino que surgiu na LDB, que é o Benite do Flamengo, que ele arrebentou no Pan-Americano. Ele começou lá, batendo uma bolinha, metendo muita bola de três, o Flamengo olhou assim, olha, esse garoto é muito bom, vou puxar pro profissional. E foi muito bem no profissional, e hoje já tá sendo vendido pra Europa, e tem time americano já de olho nele. É isso. LDB, então, tentando resgatar a nossa força no basquete brasileiro, né, Natan? Vamos falar de futebol agora? Vamos falar de futebol agora. Agora, o River Plate da Argentina e Tigres do México decidem amanhã a Libertadores da América. A partida é no Estádio Monumental de Nunes. No Estádio Monumental de Nunes, o primeiro jogo terminou zerado. Por isso, a única vantagem da decisão é do River, que tem a torcida a seu favor. O confronto começa às 10 horas da noite, jogo de Ficílimo, hein, Jorge? Jogo de Ficílimo. Tigres mostrou eliminando, inclusive, o internacional, o time brasileiro, que tem condições. Obviamente, se a gente falar de vantagens, sempre tem que lembrar da vantagem. Agora o River joga em casa, podendo empatar 0x0. Não, na verdade, 0x0 vai para os tênis, mas uma vitória simples dá o título da Libertadores para o River Plate. Só que tem quem diga que o estilo de jogo do Tigres é melhor para jogar fora de casa, porque tem jogadores muito rápidos e que decidem uma bola. Tipo, um contra-ataque, né, espera o time adversário vir, que tem obrigação porque está em casa. Vai ser um contra-ataque, vai ser um belo jogo. E semana que vem a gente fala aqui um pouquinho sobre a Libertadores, a decisão da Libertadores. Agora vamos falar de Campeonato Brasileiro. A 16ª rodada começou na quarta-feira passada com a goleada do Corinthians por 3x0 sobre o Vasco no Itaquerão. E a vitória do líder Atlético Mineiro sobre o São Paulo no Mineirão por 3x1. No sábado, já nesse final de semana, o Fluminense venceu o Grêmio na estreia de Ronaldinho Gaúcho, que não marcou, mas participou do gol da vitória tricolor. Vamos aos lances desse jogo. Está aí, ó, já na sua tela, Ronaldinho Gaúcho estreando, Natan. Me surpreendeu no lado negativo por errar muitos passes. E perder muitas bolas. Não é comum dele, né. O acerto de passes é uma das principais qualidades pela qualidade técnica que ele tem. Mas, de qualquer forma, jogou os 90 minutos, estava sem ritmo de jogo. Enfim, pouco Fluminense. Mas parece que vai realmente poder ajudar o Fluminense. Está montando um eleuco um pouco melhor. Porque, às vezes, a gente viu o time do Fluminense, o time titular, um time muito bem armado. Quando perdi alguma peça ou outra, o time do Fluminense sentia a falta de algo a mais. Agora, com o Ronaldinho Gaúcho, talvez, com a história do Cícero. A expulsão do Wallace, Natan. Isso aí. O jogo estava 0x0. Ele deu essa entrada forte. Sinceramente. Já tinha amarelo. Eu acho que foi na bola, mas enfim. Não, mas ele pegou o pé do Marco Júnior, como já tinha amarelo. E aí, lançamento do Ronaldinho, cabeceado do Elton Paulista, que também está chegando no Fluminense agora, estreando. E aí, o Marco Júnior driblou o goleiro, Thiago, e fez o gol. A partida estava bem equilibrada até o momento da expulsão. E depois, o Fluminense, com mais gente em campo, conseguiu fazer valer essa superioridade numérica. E conseguiu essa vitória. Bom, a gente já vai para o nosso último intervalo. E na volta, obviamente, tem mais Campeonato Brasileiro. Não sai daí, a gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim. Olha só. Tchau. O que é isso?